criminal realizada pelas autoridades policiais. Vimos como ela começa, quais são os atos de investigação, vimos como que ela termina, qual o problema dos vícios do inquérito policial, algumas características do inquérito policial. Na aula de hoje, nós vamos ver, para terminar esse ponto da investigação, duas outras espécies de investigação. Investigação pelo Ministério Público e hoje o que se começa a formar a chamada investigação defensiva. A Constituição diz e estabelece que cabe às polícias civis e federais realizar atividade de investigação. Houve uma intensa discussão, já há mais de 10 anos no Supremo Tribunal Federal, sobre os chamados poderes investigatórios do Ministério Público, isto é, se o Ministério Público poderia conduzir ele próprio em investigações, e, no caso, portanto, não depender das investigações da polícia. Depois de muita polêmica, o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo que sim, que o Ministério Público tem poderes para realizar a investigação criminal. Notadamente, a partir de uma interpretação da teoria dos poderes implícitos, o que se entendeu é que, se o Supremo, se o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal, se o Ministério Público tem o poder, e só ele tem o poder de promover a ação penal, e se, para promover a ação penal, é necessário que haja uma investigação, o Ministério Público, implicitamente, por ter o poder para promover a ação penal, também tem que ter o poder de promover a investigação como condição para o exercício do direito de ação. Há dispositivos, quem estiver lendo aí os slides, há alguns dispositivos, tanto na Constituição, quanto nas leis orgânicas do Ministério Público, vou colocar aqui no chat, que conferem ao Ministério Público o poder de realizar diligências em instaurar inquéritos civis, mas não há explicitamente um dispositivo, quer na Constituição, quer nas leis orgânicas, que dêem poder para o Ministério Público instaurar inquéritos penais, inquéritos criminais. Há até, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no artigo 26.1, o poder para que o Ministério Público instaure inquéritos civis, visando a propositura de ações civis públicas, mas não inquéritos policiais. Mas, enfim, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Ministério Público tem poder para conduzir investigações. Só deixando bem claro duas situações, para que não haja confusão, uma coisa é a polícia instaurar um inquérito policial e o Ministério Público atuar conjuntamente com a polícia, sugerindo diligências, etc. Isto sempre pode. O que nós estamos discutindo aqui é o Ministério Público instaurar um procedimento próprio de investigação, os chamados PICs, Procedimentos de Investigação Criminal. É disso que se trata. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Ministério Público tem esse poder. A minha... Por um lado, do meu ponto de vista, eu tendo a achar correto os poderes investigatórios do Ministério Público no seguinte sentido. Se o Ministério Público é parte e se o Ministério Público tem o direito à prova, quem tem o direito à prova deve ter como pressuposto para o exercício do direito à prova o direito de investigar. Eu investigo fontes de prova para depois requerer a produção de meios de prova. Então, é compatível com a ideia de que as partes que têm o direito à prova tenham também o direito de investigar. Qual é a preocupação que isso gera em relação ao Ministério Público? Uma concentração de poderes. A atividade de investigação deve ser uma atividade aberta à construção de novas hipóteses. A autoridade policial, diante dos primeiros elementos de prova que ela tem, formula uma hipótese provisória e busca elementos de confirmação daquela hipótese. Como em toda investigação, isso vale desde a investigação científica até a investigação criminal, o investigador honesto, se ele não encontra elementos que confirmem a sua hipótese, ou mais, se ele encontra elementos que refutem a sua hipótese, o que ele deve fazer é abandonar aquela hipótese provisória e formular uma nova hipótese adequada com aquele novo conjunto de elementos que ele aparentemente dispõe. E depois sai a busca de novos elementos para confirmar aquela segunda hipótese. E assim sucessivamente, até o encontro de uma determinada hipótese. Não é esse tipo de atividade que o Ministério Público está acostumado a exercer. O Ministério Público, como alguém que formula a pretensão acusatória, como alguém titular da ação penal, ele está acostumado a receber o inquérito policial, concordando ou discordando, mas elege uma hipótese e a formula explicitamente através da denúncia. E, a partir dali, ele passa a buscar única e exclusivamente e demonstrar aquela hipótese eleita. Então, há um risco, me parece inegável, de que, ao se conferir poderes de investigação para o Ministério Público, essa propensão de confirmação da hipótese única possa se instaurar e isto levar a que não haja uma investigação aberta à refutação daquela hipótese. Isso, vamos dizer assim, num plano mais geral. É a preocupação. Acho que, hoje, o grande problema da investigação pelo Ministério Público é a ausência de uma normativa legal. Nós vimos que há uma série de regras no Código de Processo Penal sobre o inquérito policial. Quando começa? Quem tem poderes para iniciar? Quais são as diligências? Como termina? Quais são os vícios do inquérito? Qual o valor do inquérito? Qual o prazo do inquérito policial? E não há nenhuma lei que discipline a investigação pelo Ministério Público, estabelecendo procedimentos e hipóteses em que o Ministério Público deverá investigar. E por que essa lei seria necessária e, notadamente, uma lei que estabelecesse as hipóteses de investigação? Ao meu ver, para evitar uma discricionariedade que aqui seria injustificável. Digo injustificável pelo seguinte. Vamos imaginar, imaginem comigo, três cenários distintos. O Ministério Público investiga e a Polícia também investiga. Até, por natureza, é função da Polícia investigar e, por natureza, não é função do Ministério Público investigar, é função do Ministério Público acusar. Mas vamos imaginar que, quando o Ministério Público começa a investigar, ele investigue pior do que a Polícia. A qualidade da investigação pela Polícia seja melhor que a da investigação pelo Ministério Público. Não teria muito sentido o Ministério Público investigar. Se eu tenho um órgão pré-ordenado a isso, e que faz isso melhor que o Ministério Público, por que o Ministério Público sairia da atividade base dele para exercer uma outra atividade? Vamos imaginar um segundo cenário. O Ministério Público investiga tão bem quanto a Polícia. Uma investigação de mesmo nível, de mesma qualidade. Por que o Ministério Público queria deixar a sua atividade fim, que é o exercício da ação penal, para realizar uma outra atividade que a Polícia, que tem por fim realizar a investigação, realizaria tão bem quanto o Ministério Público? Também não me parece que haveria sentido nesse segundo cenário para que o Ministério Público investigasse. Agora vamos pensar a terceira hipótese. O Ministério Público investiga melhor do que a Polícia. E em determinados casos, sim, o Ministério Público investiga melhor do que a Polícia. Aí nós falaríamos, bom, então tem sentido o Ministério Público ter poderes instrutórios. Porque se ele conseguir investigar melhor do que a Polícia, o ideal é que nós tenhamos essa investigação de melhor qualidade. Mas é óbvio que o Ministério Público não tem pessoal, não tem material, e não tem interesse em realizar todas as investigações criminais. Então, se eu não tiver uma lei que discipline em quais hipóteses o Ministério Público deve investigar, caberá à discricionariedade do representante do Ministério Público determinar quem vai ter direito a uma investigação de primeira classe e quem vai ter direito a uma investigação de classe inferior. O Ministério Público vai dizer, bom, esse aqui vai ter a investigação Platinum. E os outros? Não, aquele ali pode ter a investigação comum. Por qual razão? E a realidade é que nós vemos que o Ministério Público tem interesse em investigar quando é o político, quando é o empresário rico, quando é o caso que vai da mídia. Falar a Dona Maria bater na porta do Ministério Público e falar, olha, estou dando exemplo, porque já aconteceu uma vez comigo no caso que eu trabalhei, furtaram a minha cabra e a polícia não está descobrindo quem foi o ladrão do furto da cabra. Eu quero que vocês investiguem o furto da minha cabra. O que vocês acham que vai acontecer nesse caso? Até porque, verdade seja dita, o Ministério Público não tem capacidade e não tem expertise para fazer uma investigação de campo. Sair à rua para ficar perguntando, e aí, você está sempre aqui? Você viu algum movimento estranho nas últimas noites? Não. Realmente, o Ministério Público hoje tem uma expertise através de várias pesquisas de investigar crimes que nós chamamos de gabinete, crimes que a investigação envolve uma grande quantidade de documentos, crimes econômicos, etc. Então, eu acho que o mínimo que deveria existir era uma lei disciplinando, primeiro, as hipóteses em que o Ministério Público pode investigar. É natural nós pensarmos que em determinadas hipóteses seja bom que o Ministério Público investigue. Por exemplo, quando os investigados forem da própria polícia incumbida normalmente de realizar aquela investigação. Mesmo em relação aos políticos, notadamente os políticos estaduais no âmbito dos estados, é o governador que escolhe o secretário de segurança, que escolhe o delegado-geral de polícia, que manda na polícia. Não precisa ser lá muito criativo ou ser um adepto da teoria da conspiração para imaginar que pode haver uma certa dificuldade de um delegado de polícia ter que investigar. Não vou nem dizer aquele governador, porque a investigação do governador seria do STJ, mas secretários de estado daquele governador que são colegas do secretário de segurança pública que, no fim do dia, é o chefe daquele delegado que está investigando. Pode haver uma interferência. Pode haver questionamentos sobre a independência dessa investigação. Mas hoje nós não temos esta lei que disciplina essa investigação. Há um provimento do Conselho do Ministério Público disciplinando essa investigação pelo Ministério Público, mas isto não é lei. Tudo bem? Deu para entender? Vamos lá. Investigação pela defesa. Num certo sentido, se nós perguntarmos por que a defesa tem o direito de investigar, de realizar uma investigação defensiva, apela que ela mesma a premissa do Ministério Público vale. A defesa vai ser parte, se ela é parte, ela vai poder requerer a produção de meios de prova, se ela vai poder requerer a produção de meios de prova, ela tem que ter o poder de investigar fontes de prova. Aí vocês podem objetar. Bom, mas a polícia está lá, e essa normalmente é uma objeção das autoridades policiais, e a polícia está lá para investigar a verdade, para descobrir a verdade. Seja ela a verdade que condena, seja ela a verdade que absorve. Na prática, nós sabemos que não é exatamente isso que acontece. Não há essa absoluta identidade de propósito das autoridades policiais entre investigar elementos de desculpação e elementos para condenação. Além disso, há um dispositivo do Código de Processo Penal, o artigo 14, que permite que o investigado requeira à autoridade policial diligências. Mas a doutrina, de uma maneira quase que unânime, diz que o deferimento ou o indeferimento desse requerimento de diligências pelo investigado, fica a discricionariedade da autoridade policial. Então, se eu tenho um cliente meu que está sendo investigado, e eu falo, olha, delegado de polícia, ele é inocente, na verdade, estão querendo incriminá-lo. Inclusive, ele tem provas de um álibi, ouça fulano e beltrano. O delegado vai poder dizer sim, escrivão, agende oitivo, ou vai poder dizer não. Por hora, considere impertinente oitivo. Ponto. E não há como a defesa influenciar na realização dessa investigação. Por isso, a ideia do fortalecimento de uma investigação defensiva. É claro que essa investigação defensiva nunca será tão efetiva quanto uma investigação policial. A investigação policial é feita por um agente oficial. É claro que a investigação defensiva não vai ter poder para convocar uma testemunha para ser ouvida, como a autoridade policial tem. Mas, de qualquer forma, uma disciplina da investigação defensiva, e eu digo ainda mais agora que o Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade da investigação pelo Ministério Público, ela é muito necessária para que haja uma paridade de armas. Alguns diplomas mais modernos, como o Código de Processo Penal italiano, começou com uma disciplina tímida da investigação defensiva nas posições transitórias, no artigo 38, depois foi evoluindo até que, em 2000, fez uma lei da investigação defensiva, estabelecendo poderes para essa investigação defensiva, possibilidade da investigação defensiva usar investigadores, quais são os limites dos atos de investigação defensiva. E isso me parece bastante importante para que nós tenhamos um mínimo equilíbrio e que a defesa possa fazer juntar aos autos esses elementos por ela própria investigada. O que nós temos no plano legislativo no Brasil em termos de investigação defensiva? Pois, nós temos esse artigo 14 que eu mencionei a vocês e nós temos uma lei, a chamada Lei do Detetive Particular, a Lei 13.432, de 2017, que define o que é essa atividade de detetive particular e que diz que é aquele que, habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Isto no artigo 2º. E o artigo 5º, em seu parágrafo único, quando trata da possibilidade dessa investigação por detetive particular ter repercussão penal, nós já vimos que a definição é de que a atividade por ele exercida é uma atividade não criminal, vou colocar aqui no chat, é uma atividade não criminal, o artigo 5º, no seu parágrafo único, estabelece que ficará a critério do delegado de polícia aceitar esta colaboração do detetive particular. Então, se eu sou defensor e quero fazer uma investigação e contrato um detetive particular, ele vai fazer a investigação. Mas, se eu chegar lá e falar, olha, delegado, aqui o defensor contratou um detetive, ele pode auxiliar nas investigações, o delegado vai poder dizer sim ou vai poder dizer não, admitindo ou rejeitando essa investigação a qualquer tempo. Então, vejam vocês que no final acaba sendo pouco poder. Temos no plano aí, infra-legislativo, um provimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que disciplina, aí sim, especificamente a investigação defensiva e investigação defensiva essa que pode ser exercida para finalidades criminais. Mas, o provimento 188 do Conselho Federal é um provimento, não é lei. Ele serve para disciplinar para os advogados como realizar uma investigação defensiva. Mas, não é algo vinculante, por exemplo, para um delegado de polícia. Nesse provimento há uma definição já no seu artigo primeiro do que a investigação defensiva. O complexo de atividades de natureza investigatórias desenvolvidas pelo advogado com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição visando a obtenção de elementos de prova destinados à constituição de acervo probatório lícito para tutela de direitos de seus constituintes. Então, aqui é uma disciplina específica da investigação defensiva para fins criminais, mas não é uma definição legal. O projeto de código de processo penal que está tramitando na Câmara e voltará para o Senado tem já uma disciplina inicial e incipiente sobre investigação criminal. E esse é um tema investigação defensiva. E esse é um tema que tende a crescer porque no âmbito do direito penal econômico, no âmbito dos acordos de leniência, acordos de remediação de várias empresas, cada vez mais é necessário que essas empresas desenvolvam as chamadas investigações privadas. Elas fazem investigação daquele fato. A própria lei anticorrupção nossa prevê que é uma atenuante da responsabilidade da empresa que ela tenha feito a investigação e comunique aquele fato às autoridades policiais. É quase como uma delegação da atividade investigativa, fazendo pesar sobre o particular um dever de investigar, esclarecer e comunicar aqueles fatos. E isso tem sido feito. Nós não temos uma disciplina entre nós, tem sido muito utilizada pelas empresas, até porque notadamente são empresas estrangeiras, de maior porte, e no âmbito por exemplo dos Estados Unidos a regulamentação para a realização dessa investigação defensiva, tem sido utilizada normalmente as mesmas práticas que lá são utilizadas para a investigação defensiva, o que não é exatamente adaptado ao conjunto de princípios da legislação brasileira. Mas então tanto o tema da investigação defensiva para fins criminais quanto o próprio tema das investigações privadas ou investigações particulares que também poderão ter serventia no processo penal é um tema que tende a crescer, é importante que fiquemos atentos. Tudo bem? Alguma dúvida sobre investigação? Podemos passar para o próximo ponto para a ação penal? para a ação penal.